Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar tudo pra vocês sobre Solteiros, Ilhados e Desesperados 2. Sim, gente, Solteiros, Ilhados e Pelados voltou pra Netflix, quer dizer, Desesperados, Singles, Inferno, whatever. Que vocês preferirem a gente falar assim, pelado. E, cara, a gente fez um vídeo desse reality ano passado que bombou muito aqui no canal. E o reality tá bombando de novo, né? Porque ano passado teve muita polêmica. A gente fez um vídeo desse tipo, assim, falando sobre os participantes, os possíveis casais, quem tava junto aqui fora, as polêmicas do reality. As polêmicas fora do reality, tipo, cancelamento da G.I. A queda da maior nova It Girl do momento. E esse é um reality da Netflix em parceria com a JTBC, que sempre nos dá muita treta, muita polêmica, fofoca, pouca peladeza, pouca nudeza, nada de beijo, nada de sexo. Mas, enfim, enfim, tretas, né? Nessa coisa aí que a gente adora ver, que envolve casais na Coreia em reality show. E nesse vídeo a gente vai fazer a mesma coisa, falar um pouco sobre os participantes, sobre as polêmicas, sobre as coisas que aconteceram dentro e fora do reality, sobre talvez spoilers, porque a galera talvez tenha deixado passar alguma coisa que nos mostre algo que tá rolando aqui fora que a gente ainda não viu. Enfim, se você gostou desse reality show, esse é o vídeo pra você. Então já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo ser engajado, passar pra mais pessoas, entendeu? Às vezes tem um amigo que tá vendo os solteiros e pelados? Manda pra ele, entendeu? Ah, você tá vendo aí, lá dos desesperados. Aqui as meninas fizeram um vídeo sobre, entendeu? Ajuda a gente a engajar, aqui do lado também do joinha tem o super thanks, o valeu, que você pode doar uma conta de dinheiro pra nós que somos as mendigas oficiais do K-Tube. Ajuda seus criadores a crescerem e vamos falar de pelados. Sim, gente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado, por favor. A gente reagindo nos stories, vai ver a nossa reação a final amanhã. Vai seguir a gente também nos nossos TikToks, na Roxinha, em todo lugar desse internet, é só vocês procurarem. Como a gente falou aqui, a primeira temporada fez muito sucesso, entregou tudo pra gente, entregou treta, entregou romance, flerte, entregou passação de raiva, porque a gente passou muita raiva, e entregou pra gente também fora do reality. Porque tiveram pessoas que se arrependeram da decisão final deles, tiveram pessoas que ficaram juntos e depois separaram, tem pessoas que tem suspeitas que estão juntas até hoje. Então assim, gente, esse reality entregou tudo na primeira temporada e a galera já imaginava que iria entregar muito na segunda também. E a gente sabe, né, gente, mal esperávamos que esse reality fosse fazer tanto sucesso. E na Coreia ele também irritou e muito, gerando fama instantânea pra todo mundo que participou do reality, mas sem sombra de dúvidas, o maior nome dentro e fora da Coreia foi sondear, né, aquela youtuber que literalmente era a protagonista da edição, conquistou o coração de todos os homens da ilha e das mulheres também, porque além de tudo ela era uma pessoa gente boa e uma pessoa legal de acompanhar no reality. Então a gente ficava assim, cara, os caras só querem ela, mas a gente não podia culpar ninguém porque ela realmente era bonita, charmosa e gente boa. E todo mundo, né, ficou apaixonado por ela, se tornou, tipo assim, a campeã de audiência absoluta na Coreia, a nova It Girl. E a gente ficou sabendo um tempinho depois que ela era conhecida por usar roupas de marca, né, uma das coisas que fez, ela até ficava muito conhecida no programa, era a mini Jenny que usava só Chanel. E tudo não passavam de imitações, era tudo falso. E na Coreia, na Ásia como um todo, eles consomem muito artigo de luxo. Então você usar coisas falsificadas lá não é uma coisa que usar coisas falsificadas aqui. Todo mundo tem uma réplica assim, porque nós é pobre, gente. Mas lá não é legal, eles têm dinheiro pra comprar, não é tão inacessível igual aqui, então só fica parecendo que a pessoa construiu uma persona em cima de mentiras, assim. E vocês sabem como é que Coreia não é, né? O dedão pode se tornar uma polêmica, então, isso é uma polêmica de verdade. E ela foi canceladíssima, mas agora ela está voltando um pouquinho já, reativou as redes sociais, já está postando mais. Acho que a galera também passou um pano e falou, cara, tá bem, não vou matar a menina, ela não é uma terrorista. Já é como se ela tivesse matado alguém, né? Mas querendo ou não, perdeu um pouco daquele momento da carreira dela. Ou seja, é um programa que estava todo mundo antecipando pra segunda temporada. E a segunda temporada finalmente estreou, no final de dezembro de 2022, e logo foi pro top 10 da Netflix. A galera estava ansiosa pra poder ver quais seriam os novos participantes da ilha, os novos habitantes do inferno, o que eles trariam pra gente, quais as tretas que a gente iria acompanhar, qual que seria a nova passação de raiva da vez. E sempre tem, né? Os homens sempre querem as mulheres brancas e puras e doces e inocentes. Isso se repetiu nessa temporada, mas enfim, vamos apresentar agora pra vocês quem são as pessoas que estão trazendo entretenimento pra gente nessa temporada. Quem são nossos solteiros ilhados e pelados? Primeiramente, a gente precisa falar aqui que praticamente todos eles são uma cópia, um sósia de alguém famoso da Coreia. É impressionante, gente. Toda hora que aparecem alguns, gente, parece tal pessoa, mas parece tal pessoa e os coreanos também acharam isso, tá? Eu sei a questão da fobia do ocidente, quando a gente fala, nossa, que asiáticos, são todos iguais. Não são todos iguais. Mas nesse caso, realmente, até os próprios coreanos concordaram que era um bando de doppelganger junto, todo mundo lembrava alguém. Enfim, achei isso fantástico. Tanto que isso fez os dois primeiros episódios serem muito comentados na internet. Enfim, o casting, em termos de aparência, foi muito bem selecionado. Exatamente. Tanto que a Park Sejong, que é uma das faves de todo mundo no reality, porque ela é maravilhosa, perfeita, linda demais, foi muito comparada com a Suzy e com a casurra do Le Serafim, gente. Mas ela realmente é a junção das duas. Parece muito mesmo. Muito parecida. E com essa beleza, né, gente, ninguém ficou surpreso ao descobrir que ela é assinada com o ID Entertainment, uma das subsidiárias, a K-Plus, como modelo. Inclusive, ela fez até propaganda pro Baby Monsters, que é aí o novo Go Group que a ID vai debutar nesse primeiro semestre aí, né? Vindo aí da empresa que debutou, Blackpink, 21. Park Sejong tem todo o look da empresa. Ela é uma menina mais, assim, Go Crush. Go Crush, inclusive, é como ela é apelidada entre os meninos do reality, porque é aquela coisa, né? O conceito menina pura, doce, branca como a neve, é um tipo de conceito de beleza. E também tem as Go Crush, que são as meninas um pouco mais, pelo menos, de aparência, tá? Mais ousadas e tal, mais sexy. A Sejong se encaixa nesse estilo. No reality show, ela conquistou o coração de todo mundo, porque ela é muito querida, ela é muito fofa, ela é muito carismática, mas ela não conquistou o coração de ninguém na ilha. E também parece que ela não tá se doendo por causa disso, não, tá? Ela realmente, eu acho que não deu match com ninguém. Ela parece uma mulherão da porra muito bem resolvido. Então, ela não tá daquelas coisas, né? Não gostei da seta, não gostou de mim. Whatever, ninguém liga. Mas, enfim, uma das favoritas desse ano. Continuando das mulheres, vamos falar da D.A. dessa edição? Shin Surgi é a mais desejada dessa ilha. Você pode não gostar, mas não dá pra dizer que ela não é a protagonista da edição. Porque é... Tem três homens atrás dela, assim como tinha três homens atrás da D.A. E tudo gira em torno dela. Sim, as tretas, os problemas, tudo tá girando em torno dela. E a galera já acha ela muito parecida com a Won Young. Vocês acham, gente, ela parecida com a Won Young? Eu acho ela parecida com a Park Min Young. Eu já vi muita gente falando isso também. Principalmente na hora que ela sorri, hein? A Park Min Young tá com a cara um pouco mais magra, mais assim... É a menina padrão coreana, né, gente? Ainda mais na hora que ela foi nadar, ainda mostrou que tinha uns tetão. Olha eu falando bosta aqui. Mas é, tipo, o corpo dela foi elogiado. E ela tem a beleza padrão. E a galera ficou muito chocada quando ela revelou a profissão dela no reality, que é pianista, né? Ela é uma universitária que estuda piano, música clássica. Enfim, muito legal. Assim, ninguém imaginava que... Porque é um contraste muito grande. Ela é uma menina tão fofinha, doce. E a povo tava imaginando que ela fosse mexer com outra coisa. Inclusive, só queria abrir um adendo aqui. Que todo mundo nessa edição tem empregos muito interessantes, assim. E o interessante também é que ela tem uma ligação muito legal com a Dion da temporada passada. As duas participaram do mesmo concurso de beleza. Tem uma foto que dá pra ver as duas juntas, gente. Sério. As duas mal sabiam que depois ali elas iriam participar de seguidas de um reality show de namoro. É, a Coreia tem dessas coisas, né? A Coreia é um país desse tamanho. Exato. E todo mundo... Já se viu, já se esbarrou em algum momento. Se você morar na Coreia há dois anos, provavelmente você vai conhecer essas pessoas. Não tem verdade. Todo mundo sabe, né? Que ela tá tendo uma storyline muito importante nessa temporada. Mas com certeza a gente já consegue perceber que o preferido dela entre os homens que estão a cortejando é o Jin Yang, que também é um dos faves absolutos da galera que tá acompanhando o reality. Nós vamos voltar a falar desse caso na hora que a gente fizer aqui especulações. Porque a gente sabe como funciona esse reality show. No final, todo mundo vê quem que vai sair da ilha junto. Mas se eles vão continuar essa interação e perseguir esse relacionamento fora ali do inferno, só Deus sabe. E como os coreanos são meio privados e tem essa chatice, a gente pode nunca ficar sabendo. Mas já tem indícios de vários casais fora da ilha. Segura! Segura aí que a gente vai falar de elas. Vamos falar de uma outra menina que é bem popular também no reality, que é a So Un. Dois caras já ficaram ali a fim dela, mas ela teve uma troca ali mais genuína com Yoong Jae. Ela já foi Miss Coreia, gente. Sim, dá pra ver pelo rosto dela. Ela é bem linda. Muito bonita. E branca como a neve. E pura e doce. É, linda. Dá pra ver aí, né? Fez todo mundo passar raiva nesse reality show. Foi as expressões pura, branca e inocente. Deixou todo mundo passando mal com o sangue fervendo. E provavelmente se tiver a terceira temporada vai ter isso de novo. A gente tem apenas a quem engolir a raiva e aceitando. Muitas pessoas acharam ela parecida com a Joy do Red Velvet. O que vocês acham? A gente achou um pouco parecida. Eu acho que quando ela sorria, ela tem um negocinho da Joy. Tem, tem um negocinho da Joy, sim. E ela também surpreendeu todo mundo ao revelar, quando ela foi ao paraíso, que ela é uma pintora. Ela é artista. Gente, igual a gente falou, as profissões da galera são muito interessantes. Uma é pianista, a outra é pintora. Muito legal mesmo. Vamos falar agora do que eu acho ser a pessoa mais popular do reality disparadamente. E Nadine. A menina que chegou aí, ela é mais tímida, mais na dela. Aquela Korean-American. Na verdade ela é full Korean, mas ela morou muitos anos nos Estados Unidos. Ela até se comunica muito melhor em inglês do que em coreano. Ela tem essa barreira de linguagem, então deixou ela muito interessante no programa de assistir. Porque ela mistura todas as duas línguas. E às vezes ela só consegue se expressar em um, não consegue se expressar na outra. Ela é muito bonita, ela tem um look muito diferente, assim. Ninguém tá comparando ela a nenhuma celebridade dessa level, por incrível que pareça. Porque ela tem um look bem dela. A galera, na verdade, tá comparando ela até com celebridades que nem coreanas são. Muitas pessoas até apontaram a semelhança que ela tem com uma menina que é atriz, representadora e modelo filipino, chamada Lu Yanão. Mas a Nadine é uma das pessoas mais interessantes, não só porque ela é muito bonita, diferente e é coreano-americano. Também porque ela tem um currículo de dar inveja. Ela já fez tanta coisa nessa vida, a gente... E a vida dela é tão curta! Aham! Ela tem só 23 anos! Ela é muito nova e não só academicamente falando, ela já foi modelo também da subsidiária da YG, a K-Plus. A gatinha passou em Harvard, em Princeton, em Yale. Inclusive, um vídeo viralizou dela, né, reagindo a ela recebendo essas aceitações da faculdade. E ela simplesmente mostrou que ela é gente como a gente. Imagina, gente, se a gente passasse em Harvard, totalmente a gente teria essa mesma reação. Mas ela não passou só em Harvard, ela passou em todas as três maiores faculdades do mundo. Todas as três Ivy Leagues. I'm gonna get rejected by all of them. It's fine. I'm gonna get to you! I'm checking Princeton, it's okay. I'm gonna be rejected by Princeton, it's okay. Oh, no! 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 I'm gonna check Harvard, it's okay. Oh, no! Oh, no! O vídeo não tem preço. Assistir essa reação realmente viralizou e ver o currículo dela, inclusive teve também um TikTok que viralizou, mostrando tudo que ela já fez nessa vida. Essa menina é foda pra cacete. Sério, assim... Ela é incrível, real. Não à toa, quando ela contou a profissão dela no paraíso, tipo, todo mundo... Ela ficou assim, o quê? Peraí, que você tem a cidade e você faz isso em Harvard? Não é isso, né? É medicina. Bom dia. Hoje a gente tem que falar de uma outra menina que é muito protagonista também dentro do reality e as pessoas gostam muito dela também, que é a Soi. É a minha fêmea, eu adotei. Sim, ela é a nossa bebê, a nossa filha, muito fofa. Ela tem um visual mais cute, ela é menorzinha. E aí, inclusive, muitas pessoas estão comparando ela com a Tia Wondola e Serafim e com a Tia Subin, atriz de The Fabulous. Realmente, gente, elas são muito parecidas. Ela é uma misturinha das duas ali. Eu acho igual, realmente. E ela tá, assim, dominando a internet porque, desde o começo, ela se interessou pelo Yunje. Não mudou. A cabeça dela não mudou. Ela teve um foco e ela manteve um foco nele. E ela fez de tudo. Ela tentou, mas, infelizmente, ele não retribuiu esses sentimentos. E a maneira como ela lida com isso, ela é muito jovem, ela tem só 23 anos, mas, mesmo assim, ela lida com isso com muita maturidade. Ela é muito madura, assim, ela é muito querida. Ela tem uma relação muito boa com todos os outros meninos, também. Todos adotaram ela e ela teve uma das cenas mais especiais do reality, que foi quando o novato chegou e quis levar ela pro paraíso. Dentre todas as meninas que, aparentemente, se pareciam mais desejáveis aos olhos dos meninos da ilha, ele quebrou o protocolo e falou, não, não, eu quero essa pequenininha, bonitinha, fofinha aí, porque ela foi muito querida comigo, reconhecendo o valor e a pérola que ela era, em vista dos outros rapazes. Então, assim, ela ganhou os corações de todo mundo. E, novamente, a gente ficou sabendo que ela tinha uma profissão muito inusitada. Ela é atriz e, apesar dela ainda não ter, assim, né, estrelado nenhum grande drama enquanto protagonista ou ter mesmo um papel coadjuvante com muitas falas, ela já participou de muita coisa grande. Ela fez participação especial em Snowdrop, ela fez participação especial em Hellbound, ela fez participação especial em The Glory, estrelando agora com a Son He Kyo na Netflix e, provavelmente, deve voltar pra segunda temporada, porque o personagem dela é importantíssimo, apesar de não ter falas. Cara, depois desse reality, essa menina, com certeza, terminando a faculdade, vai conseguir muito papel foda. Ah, com certeza, ela já tá conseguindo a fama dela ali. Não podemos esperar pra ver como vai ser o final dela no reality. Esperamos que ela escolha o Seijo. Estamos muito... A gente tá aqui torcendo isso aí. Senhor's cross. Olha, a gente tá no passado e, se você tiver no futuro, já cometa que dou tudo certo. E agora vamos falar da última das meninas, a que entrou, a última novata, Min Su. Como ela foi a última menina a chegar no reality show, ela teve um passe direto pro paraíso. Ela pode escolher quem que ela queria levar, ela escolheu o Jin Yang. E ela lá revelou que ela, além de modelo, é CEO de uma loja online de roupas. Mas a galera aqui fora já descobriu que ela também é atriz e faz algumas pontas, porque a galera viu ela em The Fabulous, da Netflix, que é o drama da Chase Ubin e o Tremino do Shiny. Então, assim, a galera já tá começando a ver que ela também tem um pontinho ali no mundo artístico. A gente achou muito interessante, inclusive, um funcionário colegado dela ter uma loja de roupas e ter feito uma ponta na Netflix, um drama sobre a indústria da moda. Bem interessante. E ela também, gente, olha, teve pouco tempo de tela, mas teve o seu storyline ainda, entendeu? Ela teve aí o seu protagonismo, porque ela se enfiou no meio do maior casal da temporada, que é o Jin Yang com a Sergi. Ela fez questão de falar, eu quero você, chamou o cara pro paraíso duas vezes, teve até que levar fora no paraíso, mas enfim, quanto foi na entrada pra história, né? Ninguém vai esquecer dela nessa temporada, mesmo ela tendo entrado ali faltando três episódios pra acabar, entendeu? Agora vamos pros meninos e vamos começar, eu acho que com o favor absoluto de todo mundo, pelo menos nos três primeiros episódios, porque ele era, tipo assim, Jesus! Não, assim, o vírus da alegria em pessoa, que é o Han Bean, de novo, como estamos falando aí de gêmeos e doppelgangers, né, de singles Inferno, esse menino é a cara do Namjoo Ryuk. Idêntico! A internet parou quando ele entrou e não se via outra coisa, não ser edits dele, sendo comparado com o Namjoo Ryuk, né, protagonista de startup, 2521, Kimbuk2, enfim, o almozinho que está no exército vai voltar já já pra fazer mais coisa pra gente. E assim, o menino é uma gracinha e ele é chefe de cozinha, gente. E essa não é a primeira vez que ele tenta publicamente encontrar o amor. A internet já encontrou participações dele em alguns vídeos do canal do YouTube Look Gating. Um ano atrás ele participou de um vídeo de exclusão facial, que significa que ele escolheu uma mulher sem ver seu rosto primeiro. Casamento às cegas coreano, gente? Hello! Bom dia! E o mais interessante é que outra pessoa também que já participou dos singles Inferno, o Cha Seung-hyun, que é dançarino da Sunny, que participou da primeira temporada, também já participou desse mesmo canal do YouTube, que o Hanbin. Todos os participantes ali, tem alguma ligação pra outra, né? Vamos seguir pra outro menino aí que também fez muito sucesso nos primeiros episódios, que é o Yoon Jae. Continuando com os Doppelgangers, a galera olhou pra ele ali e achou ele muito parecido com o Tae Kyung, do 2PM, e ele também foi muito comparado com o Mingyu, do Serventinho. O que vocês acham? Comenta aí! E no episódio 3, a gente ficou sabendo, quando ele foi no Paraíso, que a profissão dele é uma profissão mais convencional, mais séria. Ele trabalha em uma corretora de valores, ou seja, ele lida ali com ações. É, ele lida com coisas de economistas. Enfim, mas eu acho que é uma coisa que combina com ele. Quando ele falou, eu não fiquei tão chocada, igual outras pessoas. Não, maneiro, outro emprego legal. Interessante a gente ver uma pessoa também que não tá inserida no showbiz, né? E outra coisa. A gente tinha amado ele nos dois primeiros episódios. Ele era um cara que ele, tipo assim, flertava muito bem. Quando a gente sabe que eles têm uns probleminhas de comunicação, gente. Que às vezes é meio assim, boring ver eles falando que eles são muito polidos e tal. Mas ele era um cara assim, que sabia, ele dá tanto que no primeiro episódio, a maior storyline foi dele, porque três meninas ficaram afim deles e todas as três queriam levá-lo pra paraíso. Mas assim, ele se mostrou uma pessoa insuportável, chatíssima. Depois que ele ficou ficcionado em uma menina, ele foi se mostrando assim, um cara muito intragável, assim, a gente não gosta dele at all. Foi só ladeira abaixo, assim, não foi nada legal. Pra gente, o jeito que ele tratou o açoí, conversando com ela sem nem olhar pra ela, pra gente, foi o que matou. A gente era um bicho, tipo assim, essa menina só tá querendo te levar pro paraíso pra te conhecer melhor, tipo, não dá pra entender. Não dá pra entender. Nem na conjuntura coreana, dentro do reality, essa coisa das pessoas, não, não sei o que, gente, são só sete dias numa ilha e aí você pode escolher ou não dormir num hotel chique. Não é nada demais. Exatamente, e nesse hotel você vai só conhecer a pessoa melhor, vai conversar com ela. E comer carne boa. Exato. E nadar, tipo, amigo, calma. Calma. Vamos pro próximo homem, o John Woo, que já foi muito comparado também com o Jake e o Hissang do Enhype. Ele é uma junção ali de dois membros do Enhype. E ele também tem a sua storyline. Tadinha, mas storyline também mais triste. É. Mas ele tá ali. Sempre a dama de honra, nunca a noiva, né? Aquela coisa meio... Ele ficcionou na Surge e é isso que ele quer e ele não quer mais nenhuma outra, mas ele é um querido. Muito fofo. O penúltimo episódio foi lendário por causa dele, porque ele, tipo assim, ele queria porque queria, queria ter a chance de ir pro paraíso com a Surge. E a luta na banheira foi épica, porque eles tentavam, porque tentavam tirar ele de lá e ele não saía. Ele ficava vermelho, mas ele não saía de lá. A gente foi lendário. Foi lendário, real, assim. Então, assim, o John Woo já entrou pra história por ter nos dado um dos melhores momentos da temporada. Enfim, a gente ainda não sabe o que ele faz da vida, porque ele não foi paraíso até a gravação desse vídeo. Comenta aí se você gostou da profissão dele. E é sobre. Outro double gang que a gente tem também é o Tom Woo, gente, que é a cara do crush. Todo mundo comentou isso na internet. A primeira coisa que eu falei quando ele desceu, eu falei, gente, ele parece o crush. Sabe, cantor que colaborou com o J-Hope, namora a John. Ele é médico. Ele é um cara que, tipo assim, é muito bonito. Tem o visual ali, morenado, grandão e tal, que combina muito com a estética de Singles Inferno. Mas ele é um cara meio morno, assim, sabe? Perseguiu ali a Surg, perseguiu um pouco ali a Nadine. Não deu muito certo com ele. Não deu muito certo com ele, mas eu acho que, tipo assim, ele é um cara bacana, maneiro, mas eu não acho que ele tenha perfil de reality show. O que vocês acharam da trajetória dele no reality? Comenta aqui. Agora vamos falar do protagonista masculino dessa edição, Jin Young. Assim que ele chegou, ele já ganhou o coração de três mulheres na ilha e também do mundo inteiro, porque todo mundo achou ele muito parecido com o Jungkook do BTS. E também com o J-Hope, que é ator. É, gente, é mistura de duas pessoas que são lindíssimas. E muito populares. Exatamente. E muitas pessoas acharam também o estilo dele, a vibe dele muito parecida com a do Jungkook, mas enfim. Enfim, ele já chegou também muito piroculo, assim, porque ele já chegou no... A cena que ele chega é muito... É épica, porque ele chega no meio de um jogo e ele simplesmente põe os outros para manar. Todo mundo vai lá lá. Ele ganha de lavada. Porque depois foi revelado também que ele já foi do exército, então todo mundo entendeu de onde veio toda essa força que ele tem. Exatamente. Tipo, força física. E atualmente ele é youtuber, ele foi muitos anos, né, tipo, do exército, serviu e tudo mais, fez uma carreira lá dentro da base, depois saiu e hoje ele persegue essa coisa aí, esse lifestyle na internet. Por ele ser essa coisa meio, essa estética bad boy, motoqueiro, cabelo grande, tatuagem, nananã, as mulheres caíram de quatro por ele na ilha. A internet se apaixonou por ele. Não é muito nosso copo de chá, não, tá, gente? Não, não é muito nosso fave, não. Não, não é muito, não é muito... Não é nada nosso fave, inclusive, assim. Inclusive! E não simpatizamos com o rapaz Errol, mas assim, a gente respeita você que simpatiza, porque a gente sabe que a gente é minoria, comenta aqui e tem coisas sobre ele, porque provavelmente ele está namorando alguém desse elenco. Fica de olho. E ele também já está protagonizando tretas aqui fora também, polêmicas. Chama o que quiser. De coadjuvante a gente não pode chamar. Tá, ele realmente chegou depois, mas chegou para ser protagonista, porque assim que ele foi para o paraíso, todo mundo viu que ele tem uma tatuagem, né, gigantesca que vem nas costas, no peito, até o pulso. E até a Surge ficou curiosa, né, de o que era aquilo, ele falou que era uma homenagem ao tempo que ele ficou no exército. Só que a tatuagem foi inspirada em um estilo mais tribal. As tatuagens tribais são originárias de grupos indígenas, o que origina especificamente dos polinésios, incluindo as tradições maoris, samoana, taitiana e havaiana. E assim, gente, a gente sabe que com tradição vem significado, tem um significado muito importante por trás ali. A gente vê pessoas na mídia com tatuagens tribais, tipo o The Rock, tipo o KJ Apa, mas todos eles têm origem desses povos indígenas. Então a galera ficou um pouco decepcionada por ele ter essa tatuagem e começaram a acusar ele de ter feito a apropriação cultural. O que vocês acham sobre essa polêmica, essa treta? A gente quer saber a opinião de vocês aqui embaixo. E agora vamos falar do último rapaz que chegou na ilha, né, um atrasadinho, mas tava lindo, que conquistou geral, é o Sejun, né, chegou um pouco depois, que nem o dançarino da Samy, na temporada passada. E novamente, gente, uma pessoa incrível que tem ligação com outra pessoa do mesmo elenco de Singles do Inferno, mas não dessa temporada, da temporada passada. Sabe o Timeless Bruno, o Peludão, sabe? O Jim Tech, ele tinha uma loja, na verdade tem, né, uma loja de alfaiataria, e o seu sócio é ninguém menos do que o próprio Sejun. Inclusive, na primeira temporada, ele apareceu ali, tipo, fez uma participação especial no VT, que mostrava a vida pessoal de trabalho do Jim Tech, gente. Ou seja, depois, né, acho que aquela coisa, né, Napple Baby do Singles do Inferno, não é mesmo? E, cara, ele chegou lá e conquistou o coração de todo mundo, porque ele é muito querido, tem química com todas as meninas, sim, filtrou bem com os meninos, é um cara que parece ser super paz e amor, super de boa, assim, relax, entendeu? Bem de boa mesmo. E reescreveu a história da Soiá, convidou pro paraíso, mostrou interesse naquela que não tinha interesse de ninguém da ilha, a gente achou ele lendário, ele é o nosso absoluto favor entre os homens. Com certeza, maravilhoso demais. Mas torcemos pra que o final dele seja bom. Soi, estamos novamente torcendo. Novamente, comenta aqui, gostaram do final deles? Comenta aqui ou... Pode dar spoiler, porque a gente já tá no passado, a gente vai ler no futuro e é sobre. E, bom, gente, amanhã é a final. Finalmente vamos saber quem vai sair da ilha com casal, sem casal, quem que vai escolher quem. Mas a gente sabe que a internet é detetive, a gente é melhor que o FBI. E muitas pessoas aí na internet deveriam ser contratados por eles, inclusive, porque a galera rastreia e encontra indícios já de que alguns participantes estão juntos e algumas pessoas até com pessoas que a gente nem poderia imaginar. Vamos começar com o primeiro casal que a galera suspeita, que é Sergey e Jin Young. Sim, gente, parece que eles estão juntos até hoje. E, cara, não dá pra dizer que é surpreendente, porque claramente eles são o maior casal da temporada no sentido de sentimento. Eles não têm uma comunicação fantástica, não têm, eles não se expressam muito bem. Mas claramente dá pra ver que eles se importam muito com ela e que ela se importa muito com ele. Então eles terem levado a relação deles pra fora do programa não nos surpreende. E a gente espera que eles imitem os casais de outros reality shows de namoro na Coreia, como Transit Love, como Love Catcher, e mostrem a relação deles fora do programa também. Capitalize nisso, porque a Coreia adora casal, gente. E assim, amiga, qual que são esses indícios, né? Por que a galera tá suspeita? Lógico, a gente vê toda a aproximação deles no reality, mas qual que são os indícios físicos realmente concretos pra gente falar assim, não, tão junto aqui fora, mesmo antes no reality acabar. Bom, gente, a galera ressurgiu com algumas fotos da Sergey de novembro do ano passado. E uma dessas fotos tem várias polaroides. E em uma dessas polaroides tem ela beijando um coelho com um outro homem. E a galera foi comparar, agora que a gente conhece quem é o Julian, e acharam muito parecido com ele. É ele? É ele. Na minha opinião, é ele. Tipo assim, se você for olhar, realmente, gente, é ele, não tem babado. Compara aí as fotos pra você ver. É o mesmo rostinho. Então a galera já falou, olha, eles viajaram juntos. Tão beijando um coelhinho aí juntos. Devem estar juntos até hoje. E ainda tem o fato de que ele só reposta em seu Instagram, né, nos stories, ele só posta cenas em que envolvem ele e a Cirque. Ele não reposta de mais ninguém, né? Não, mais ninguém. Então a galera suspeitou, olha que fofo, ele só posta as cenas deles porque eles são um casal hoje em dia. Sendo que antes o povo repostava sempre tudo, né? É, tudo, pra não entregar, né, pra galera também o que acontece no final. Já tão sendo tóxicos e fofos, bem casal coreano mesmo. Agora, pra finalizar, o rumor que tem indícios que fez o meu cuzão cair da bunda é um casal que, tipo, não teve nenhuma interação no paraíso, que é o que tudo indica levaram ali, pelo menos, uma aproximação maior aqui fora, que é Nadine e Rambin. Rambin? Rambin, gente. Sim, gente. Fotos na internet da Nadine, supostamente em uma festa ou numa desfota, enfim, em algum lugar, assim, dançante, pá, segurando a mão de um rapaz, a cara dele tá em blur, mas o rapaz tem um anel, que é o mesmo anel do Rambin. É o mesmo anel do Jinyang também, parece que é um modelo de anel que, sei lá, coreanos tão usando. Só que como o Jinyang tem uma vasta lista de indícios com a surga, a galera já eliminou, falando assim, gente, só pode ser o Rambin. E como a gente sabe que coreano não pratica muito skinship, né, tipo essa coisa do toque, com pessoas que são nada deles, só colegas e tal, a galera já ficou, será que houve? Não é possível. Não é possível, eles devem estar juntos, porque assim, tá igualzinho o casal. Vocês podem ver, tá vendo a foto aí que a gente posta, tá igualzinho o casal. O que que vocês acham? Vocês acham que, tipo, a galera viajou, que não é ele, depois vai se provar o outro rapaz ou realmente é ele? Mas a galera foi olhar, gente, parece que é mesmo, porque tem mais indícios. Eles postaram mais ou menos na mesma época que eles estavam ali numa estação de skin, um não postou foto do outro não, mas eles estavam basicamente no mesmo lugar. É, na mesma época, no mesmo lugar, babado, hein? A galera já ficou meio, achou meio estranho ali esse negócio, umas pessoas falaram, eles podem ter viajado com amigos e tal, com um grupo de amigos, mas também pode ser algo a mais, né, gente? Uma coisa que a gente tem que saber é fato, eles não tiveram nenhuma relação, pelo menos na câmera, pra gente, interações no reality, mas eles levaram a amizade deles pra um outro patamar fora do reality, eles estão próximos. Exatamente. E aí, você gostaria desse casal, se eles fossem endgame? Eu achei lendário. Eu também achei lendário. Eu achei, olha, suquinho do... Da reviravolta. Da reviravolta. Exato. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam desses rumores, dessas polêmicas, vocês acham que ainda vai estourar uma polêmica estilo de ar nessa temporada, porque demorou um pouquinho por ela acontecer. Comenta aqui o que vocês acham, comenta aqui os casais que vocês acham que aconteceu. E mesmo se você estiver no futuro e já viu o programa, às vezes a gente não tem certeza do que aconteceu depois. Comenta aqui as suas especulações e é isso. Um beijo. Tchau.